Oiê, tudo bom com vocês? Eu sei que eu tô sumida, mas o Bom Filho a casa torna e cá estou eu. Faz mais ou menos um mês que eu fiquei muito ruim de gripe, eu fiquei sem voz, então não tinha condições de eu gravar vídeo pro YouTube. Mas estou eu aqui gravando novamente pra vocês e como vocês puderam ler ali em cima, é a tag meu bichinho de estimação. Eu já gravei esse vídeo, quando o Romeu veio pra minha casa há dois anos atrás, eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês darem uma conferida se vocês quiserem. O Romeu era bem pequenininho, uma bolinha de pelos, coisinha mais linda dessa vida, mas não tinham perguntas e respostas. E eu vi essa tag no blog da Andresa Goulart, eu achei o máximo, então resolvi responder pra vocês. Então, vamos começar, as perguntas estão no meu celular e eu vou ler pra vocês. Qual é o nome do seu animal de estimação? Meu animal de estimação se chama Romeu, com O no final. Não é Romeu, é Romeu, que é italiano, tá? O negócio é chique aqui em casa. Qual é a espécie e a raça dele? A espécie é canina e a raça são todas as raças. Romeu tem todas as raças dessa vida. Não é sem raça definida, são todas as raças definidas, entendeu? Então, vira a lata. Como você o adquiriu? Eu adotei o Romeu, eu coloquei no Facebook que eu queria um cachorro. Uma amiga me falou, ah, uma amiga minha, a cachorra dela deu cria, você não quer ir lá dar uma olhada? Ela mandou a foto do Romeu pra mim. Eu mostrei pro Adalto e a gente se apaixonou por aquela coisinha fofa do olho azul. Eu vou colocar uma foto, se eu lembrar, do Romeu bem bebezinho pra vocês darem uma conferidinha. Como ele era a coisa mais linda dessa vida. Como ele era um cachorro de calendário canino. Eu vou colocar a foto agora pra vocês verem. Viu, gente? Como ele é a coisa mais fofa dessa vida. Ah, o que mais? O que ele mais gosta de comer? Romeu come ração, mas o que ele ama de paixão é melancia e maçã. Ele é alucinado por maçã. Então, se você for dar maçã ou melancia pro seu cachorro, lembra sempre de tirar a semente. Principalmente da maçã, porque a semente da raçã é tóxica, tanto pra gente quanto pro cachorro. Então, se você for dar maçã, tira a sementinha, tá? E da melancia também. Se você tira pra você, o que custa tirar pro seu cachorro, né? Então, vamos lá. São essas frutas que o Romeu mais ama. Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? Dois anos. Romeu nasceu em maio. Eu adotei ele em julho. Então, dois anos. Fez agora em julho. O que ele faz que é muito engraçado ou fofo? Romeu é inteiro fofo, gente. Tudo que ele faz é fofo. Tudo que ele faz é engraçadinho. Mas tem duas coisas, assim, que eu acho que são as mais lindas dessa vida. Que quando ele tá aqui no sofá comigo, e pode ter um calor lá fora, assim, tipo de 40 graus. Ele faz assim com a patinha em mim, sabe? Que ele quer que eu coloque o cobertor nele. É. É muito engraçado. E eu não sei se ele é muito friorento, se ele gosta de ficar no cobertinho. Mas, toda vez ele bate a patinha. Quando ele tá aqui no sofá que ele quer que eu coloque a cobertinha em cima dele. E quando a gente faz... Oh, Romeu! Ele vira de barriguinha pra cima pra gente poder fazer carinho na barriga dele. E ele é um chantageista emocional. Quando eu dou bronca nele, ou eu, ou o Adalto, ele também vira de barriga pra cima. E aí, como é que você vai dar bronca no cachorro, gente? Se ele faz aquela carinha, assim, tipo, me perdoa, e vira de barriga pra cima. Então, não tem como dar bronca com esse chantageista emocional. O que mais? Situação engraçada. Não, eu pulei uma. Como é a relação com o seu animal de estimação? Amor! Ele é membro da minha família. Eu falo que eu amo mais o Romeu do que alguns membros da minha família. Porque ele é muito especial, gente. Então, a minha relação com ele é de amor. Ele tá ali, ó. Ele não tá aqui. Deixa eu já explicar. Porque o Ronaldo está aqui gravando a tag que é sobre ele. Porque ele morre de medo do meu tripé. Eu não sei por que ele tem tanto medo do meu tripé. Mas ele tem. Como eu não quero traumatizar ele por conta disso. Eu não forcei ele vir aqui pra aparecer pra vocês. Mas eu vou tentar gravar um pedacinho dele. E mostrar aqui no vídeo. Porque ele tem muito medo do tripé. Então, a relação é de amor. Todo mundo da minha família ama ele. A minha avó nunca tinha passado a mão num cachorro na vida dela. Eu nunca vi minha avó falar que ela gostava de um cachorro. E ela ama o Romeu. Vem. Ah, resolveu vir aqui. Vem, neném. Vem. Vamos aparecer no vídeo. Aqui. Olha. Que coisa mais linda, gente. É muito fofo. Ele tá morrendo de medo. Mas ele subiu sozinho. A minha avó nunca tinha passado a mão num cachorro. E ela passou a mão no Romeu. Ela ama o Romeu. Nossa. É muito lindo ver, assim, o carinho que ela tem pelo Romeu. E minha mãe nem se fala. Minha mãe é apaixonada pelo Romeu. Eu e o Adalto, a gente também tem, né. Vocês sabem. Vocês que me acompanham sabem. Que eu amo muito esse cachorrinho. Ele é muito especial. Situação engraçada que aconteceu entre vocês. É uma situação... Eu pensei nisso antes quando eu li a pergunta. Uma situação que é trágica e cômica ao mesmo tempo. Foi trágica no dia, mas hoje a gente dá risada. Romeu quando era pequenininho. Na véspera do Natal, dia 24 de dezembro. Deixei meu óculos em cima da mesa. E foi na cozinha. Fazer os quitutes natalinos. Romeu comeu meu óculos. Ele só não comeu, assim, espalhou pela casa. Não. Ele engoliu a minha lente. Ele mastigou minha lente e engoliu. Então, eram 8 horas da noite. O Adalto estava indo no veterinário 24 horas. A veterinária induziu o vômito no Romeu. E o Adalto, véspera de Natal, todo pronto e arrumado. Procurando no vômito do Romeu. Cacos do meu óculos. Porque, graças a Deus, não era vidro. Era acrílico, né. Mas, ele podia, sei lá, ter acontecido alguma coisa. Ele vomitou. E o Adalto, era umas 9, meia, 10 horas. Ele estava procurando no vômito dele. Caquinhos do meu óculos. Então, é trágico, mas é cômico. Sabe? É uma comédia trágica. Então, é isso. Ele chegou em casa, assim. Era umas 10, meia, 11 horas. Ele falou. Estava procurando caco do seu óculos no vômito do Romeu. Eu não fui junto porque eu ia receber visita em casa e tudo. Eu não ia deixar a casa sozinha, né. Mas, é isso. Né, meu amor? O que mais? Alguns apelidos ou nomes que você chama o seu animal de estimação. Romeu tem vários apelidos. A gente chama ele de Meleu. Minha mãe chama ele de Meleleu. Eu chamo ele de focinho de doce de leite. Porque ele tem o focinho, assim, da corzinha de doce de leite. Eu falo pra ele. Eu vou morder esse focinho pra ver se é de doce de leite. O que mais? A gente chama ele de Radagast, o castanho. Que é o mago do Senhor dos Anéis. Se eu lembrar, eu vou colocar uma foto pra vocês verem quem é o Radagast. É aquele todo, assim, riponga, sabe? Que tem os passarinhos no chapéu. Vou mostrar pra vocês. Então é Radagast, o castanho. É bebê. Eu chamo ele de Bimblini. Não me pergunte o que é Bimblini, porque eu não sei. Eu inventei da minha cabeça e eu chamo ele. O que mais? Ah, Tyrion Lannister. Porque eu falo que ele é um anão. Ele não é cachorro. Ele é um anão peludo. É. Então é Tyrion Lannister. Bebê, amorzinho. Só relaxo, né, Romeu? Né, meu leão? Eu chamo ele de um monte de nome. Eu tô aqui carinhando ele, gente. Eu vou tentar mostrar ele pra vocês. Pera aí. Ó. Morrendo de medo. Olha aqui, neném. Você tá com medo, meu amor? Não fica. A pega é de você. Ó, é que dó, gente. Viram ele? Então são essas as perguntas. Eu espero de verdade, de coração, que vocês tenham gostado de todas. Um hiper beijo no coraçãozinho de vocês. Se você gostou do meu vídeo, não esquece de dar um joinha. Compartilha nas redes sociais. Compartilha com a sua avó, com a sua tia, com as suas primas. Fala que tem uma menina meio doida ali no YouTube. Então mostra pra elas os meus vídeos. Ih, o que você tá fazendo que você não é inscrito ainda no meu canal? Clica aqui embaixo no inscrever-se. Se inscreva. Porque aí você recebe todos os meus vídeos em primeira mão. Tá bom? Então, um hiper beijo no coração de vocês. E não se esqueça, até os próximos episódios. Tchau!